Olá, pessoal que acompanha o Jornal da Onda. Estou aqui com a Franciele Schoenstatt, empresária e personal organizer. Nós vamos falar sobre a organização de ambientes. Franciele, nos fale qual a importância da organização dos ambientes da casa. A importância é justamente a otimização do tempo. Quando você organiza, você consegue otimizar o seu tempo, porque cada coisa já tem o seu lugar. Você faz um uso muito rápido, você encontra muito rápido os objetos que você precisa e também consegue devolver para o mesmo lugar, sem contar a economia de dinheiro. Porque se as coisas não têm uma casinha, automaticamente você não encontra e compra outro. Então, a organização é algo essencial na vida das pessoas, por questão financeira, psicológica, familiar. Envolve muita coisa na questão de organização. Certo. E principalmente no final de ano, muitas pessoas falam olha, vou organizar minha casa, tirar o que não uso mais, não é mesmo? Isso, isso. Eu sou uma que a cada seis meses nas férias, eu dou uma repassada. É bom dar uma mudança ali, que aí a energia também pode fluir ali, né? Circular. Circula. E uma história impressionante que eu tenho até no meu Instagram, que quando eu fiz a primeira organização, assim, em massa na minha casa, tinha quatro anos que eu tinha orquídeas e elas não floresciam. Foi eu fazer organização, o destralhamento e elas floresceram todas sem ter o lugar trocado. Franciele, a pessoa desorganizada pode indicar um quadro de depressão ou ansiedade? Pode, pode sim. Inclusive, a falta de organização também pode levar à depressão, não exatamente até o contrário, né? A gente conversa muito que para a pessoa, a pessoa quando ela se organiza, ela acaba se organizando por dentro, né? Porque ela consegue fazer tudo em etapas, ela reconhece que ela tem a possibilidade de fazer muitas coisas em vários tempos, né? E a bagunça, gente, ela já pode dar essa sensação de depressão na pessoa porque ela se sente como se perdesse o controle, né? Eu vejo muitas pessoas, assim, comentarem, ah, eu não consigo ser organizada e eu não tenho tempo para nada e ela fica se achando incapaz e isso pode fazer com que ela tenha um quadro bem complicado. Mas por isso é importante, né? A pessoa, quando ela começa a se organizar, por etapas que a gente fala, tem que ser devagar, não é todo mundo que consegue despencar um guarda-roupa e transformar ele, né? Começa com uma gaveta, um temporizador, 15 minutos por dia, não ultrapassa esse temporizador. À medida que ela organiza uma gaveta, ela já se sente vitoriosa. Isso já muda a vida dela para amanhã. Ela já fica esperando amanhã e ela percebe que ela consegue. Aí é onde ela vai mudando o seu interior. É, aos poucos, né? Rende mais. Isso, reflete muito na pessoa. E a qualidade de vida melhora por estar em um ambiente organizado? Melhora, tanto pela questão da energia, igual a gente comentou, né? Como a situação familiar, né? Vamos citar, muitas mulheres chegam para mim e falam assim, nossa, mas meu marido não ajuda, joga roupa suja no chão, não joga no cesto. E não era diferente na minha casa. Na medida que a gente organiza, né? A qualidade de vida melhora por quê? Os laços familiares, eles mudam. A família percebe que aquilo é vantajoso para a família e começa a seguir, né? Por exemplo, meu marido, eu só precisei tirar a tampa do cesto e ele começou a jogar dentro do cesto, porque ele percebia que era muito mais prático e funcionar uma casa pronta, né? E a qualidade de vida também do tempo, porque o tempo que você gasta em coisas e atividades de casa quando você está com ela organizada é muito menor do que se ela não tiver, entendeu? Vou citar um exemplo aqui. Fica uma vassoura aqui nesse canto, um rodo no outro, balde embaixo da pia, você precisa limpar a sua casa. Até que você vai num lugar, pega uma vassoura, pega um rodo no outro, pega um balde no outro, você já perdeu muito tempo, né? Então, se você determina a casinha de cada objeto, você poupa tempo e, consequentemente, isso vai melhorando a sua qualidade de vida, porque você tem tempo para ficar com os filhos, acaba aquela gritaria de perguntar onde está a minha meia. Então, assim, a qualidade de vida, a organização para a qualidade de vida é imprescindível. Certo. Franciele, você disse dos filhos com as crianças. Como estabelecer uma rotina de organização com as crianças? Para as crianças, a gente consegue trabalhar muito bem as crianças desde o início, né? Para as crianças, a gente precisa fazer de uma forma mais lúdica, né? Então, eu dou muito um exemplo de que tenha os brinquedos separados em caixinhas por categorias. Categorias que a gente fala para organizar para as crianças é o quê? Não é pegar todos os legos, põe em uma caixinha e todos os carrinhos em outra caixinha. Você precisa entender como que seu filho brinca. Se ele misturar o carrinho fazendo casinhas de Lego, pode colocar junto, ele brinca junto. Ao final dessa brincadeira, se ele quiser pegar um outro brinquedo, você já comunica. Olha, para pegar outro brinquedo, vamos guardar esse para não perder nada? E aí, vamos brincar de quem junta mais primeiro? Isso já dá aquele desespero na criança de guardar, né? Então, se você estabelece a rotina de uma forma lúdica para a criança, ele vai entendendo aquilo, vai pegando gosto e, por fim, ele vai crescer e ir fazendo sozinho. Certo, lembrando que tem que organizar, mas lembrando também da idade da criança, né? Isso, isso, isso. Tem várias atividades que são separadas. Na internet, a gente encontra vários itens que a criança pode fazer de acordo com a idade, né? Essa questão dos brinquedos ou de colocar as coisinhas no lugar, que pode ser material de escola, livro, né? Já pode começar desde muito pequenininho. Mesmo que seja uma criança que não dê conta de guardar, a mãe já incentiva. Vamos ver quem guarda mais. A criança já vai pegar aquele gosto, porque é uma brincadeira. Tem diferença entre arrumar e organizar? Sim, tem muita diferença. O arrumar, vamos explicar o que é arrumar. Você tem todas aquelas coisas, você não usa mais da metade, mas você coloca bonitinho no armário. Não está espalhado pela casa, isso está arrumado. O organizado é onde você vai colocar somente objetos, roupas e coisas que você usa, que não são tralhas, né? Porque tralhas é tudo aquilo que a gente não usa. Pode ser roupa com etiqueta. Se você não usa, é tralha. E aí, a organização, você condiciona esses objetos de forma prática e funcional. Entendeu? Então, vamos supor que na minha casa faz muito café. Eu não posso ter os objetos de coar café no fundo do armário. É algo prático. Você abaixa, junta todos os itens e move o mínimo possível. E a gente fala também que não é deixar aquela casa de revista. Por exemplo, vamos supor que na sua casa use o liquidificador todo dia para fazer suco no almoço. Não tem necessidade de você colocar ele no armário. Você pode deixar onde tem a tomada. Então, assim, a organização é sair desse conceito que é casa linda, maravilhosa de revista e ter aquela percepção que é uma casa habitada e prática, que te ocupa menos tempo em fazer as atividades. Pracieli, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Onda. Como a gente falou, começo de ano, as pessoas já se preparam para dar aquela arrumação, aquela organizada e você deu aqui várias dicas para nossos ouvintes. Muito obrigada pela sua participação e desejo um feliz 2022 para você e muito sucesso para o Maria Brasileira. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. E vai uma outra dica de organização que chegou em dezembro. Você já pode dar aquela organizada nos documentos de cinco anos atrás e eliminar as contas que são muito antigas e não precisa guardar mais. É isso aí, porque às vezes fica conta de luz e tal, coisas muito antigas. De cinco anos para trás não precisa mais guardar. Já é um alívio em documentos. Exatamente. Eu quero desejar também um feliz ano novo para todos aqui da rádio, para todos os ouvintes. E se precisar, chama a gente lá. Exatamente. Exatamente. Obrigado.